Abílio, é um prazer ter você com a gente. O tema que você vai enfocar é um tema que tem um interesse tremendo para a universidade inteira e que é, assim, um verdadeiro orgulho para a gente viver um dia. Oi, professor Cresce. Oi. Pois não, mano. Ah, eu achei que você estava querendo falar alguma coisa, desculpe. Não, 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 é que o meu telefone abriu sem sentido. Maquearam ele. Mas como eu vim falando, Abílio, esse tema que você vai conversar hoje é uma coisa que está todo mundo interessadíssimo. É muito legal que seja você a fazer a coordenação desse navio escola. Como eu sempre digo, você é o nosso almirante lá na biologia. E é um prazer ter você aqui com a gente, participando do evento. Hanna, eu vou passar a palavra para você. Bom dia a todos. Eu queria desejar boas-vindas ao segundo simpósio de biossegurança no trabalho a campo com animais e plantas. Eu sou a Hanna, sou membro da comissão organizadora e eu vou realizar a mediação dessa primeira palestra. Mas antes eu vou dar alguns avisos. Bom, eu queria pedir para o professor Marcelo depois abrir o chat, porque... para vocês mandarem as perguntas que eu vou ler no final para o palestrante. E por favor, permaneçam com a câmera e o microfone desligados para não causar interferência no sinal. Eu vou passar uma lista de chamada para cada palestra e também vai ser disponibilizada no chat durante a apresentação. Não deixem de assinar a lista, porque o certificado só será enviado mediante 75% de presença no evento. Nós vamos avisar antes de fechar a lista, então por favor, fiquem atentos, porque vocês não vão poder assinar depois disso. Aproveitem a palestra. Eu queria agradecer ao professor Abílio por ter aceitado o convite e prestigiar o nosso evento. O professor Abílio é licenciado em Ciências Biológicas pela Faculdade Maria Tereza desde 1982 e bacharel em Biologia Marinha também pela Faculdade Maria Tereza. desde 1984. Possui pós-graduação em Sistemática Zoológica pela Universidade Federal de São Carlos desde 1982 e em Ecologia Numérica pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira desde 1985. Mestre em Zoologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1989 e doutor em Oceanografia Biológica pela Universidade de São Paulo em 1997. Atualmente é professor titular da Universidade Federal Fluminense, atuando em pesquisas sobre ecologia de sedimentos marinhos e ensino de ecologia marinha. muito obrigada mais uma vez e eu passo a palavra para você, Abílio. Tá, ok. Deixou aqui a apresentação. A janela. Estão vendo a minha tela? Ainda não. Ainda não. Agora sim, né? Ah, sim. Vai entrando. Deixa eu colocar só no módulo aqui de apresentação. Tudo bem? Estão enxergando a tela inicial? Sim. Tudo certo. Bom, então eu queria primeiramente agradecer o convite que inicialmente o Marcelo me fez para participar desse evento. Eu vou te dizer, Marcelo e para todos que estão me escutando, que foi, assim, realmente desafiador, porque apesar de eu ter alguma experiência já de alguns anos com essa questão de embarques, né, científicos, e essa questão da biossegurança ou da segurança de uma maneira geral nos trabalhos de campo a bordo, está incorporados, né, um pouquinho assim ao longo desses anos, eu nunca tinha parado para sistematizar uma palestra que tratasse desse assunto. Então eu quero dizer para vocês que para mim foi também muito bom nesse sentido, porque foi um aprendizado, um primeiro aprendizado, inclusive eu diria, essa questão de tratar esse assunto que eu estou aqui denominando de biossegurança a bordo. No primeiro momento, o Marcelo falou de falar de biossegurança a bordo relacionado ao que a UF, recentemente, tem posse, né, que é o Ciências do Mar 3, mas obviamente que eu vou falar de uma maneira geral com essa questão de biossegurança a bordo. Bom, como eu sou o primeiro palestrante, eu tomei a liberdade aqui de, primeiro, falar um pouquinho sobre o que é biossegurança, né, eu tenho certeza que a maioria das pessoas sabem disso, mas eu coloquei aqui essas frases que falam sobre biossegurança e eu queria chamar atenção aqui no caso que é um conceito dado pela Anvisa, né, condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos os inerentes as atividades que possam comprometer. Aí eu queria chamar atenção. A saúde humana, que é aquilo que primeiro a gente pensa quando fala de biossegurança, né, a saúde animal, no caso aqui é a saúde dos organismos de uma maneira geral, e o que eu quero chamar aqui a atenção, que o professor Crédio, inclusive, falou sobre isso, muito bem, muito bem dito, que é a questão do meio ambiente. Então, a questão da biossegurança não envolve somente nós, seres humanos, né, envolve realmente todo um universo que a gente tem que estar prestando atenção quando a gente está preocupado com a questão da biossegurança. Bom, aqui embaixo está dizendo, né, que o objetivo, então, principal da biossegurança é promover a contenção de riscos, né, riscos relacionados aqui ao trabalhador, no caso, né, o pesquisador, em ciências do mar que nós vamos tratar, pacientes, aqui no caso de outra situação, né, a questão de saúde e, mais uma vez, o meio ambiente. Bom, eu vou discorrer ao longo desses momentos sobre, primeiramente, cruzeiros de pesquisa, né, tentar situar para vocês o que é um cruzeiro de pesquisa, para quem diz que não tiveram ainda oportunidade de participar do cruzeiro de pesquisa, falar sobre a questão do tamanho das embarcações relacionadas ao cruzeiro de pesquisa, né, os perigos a bordo, equipamentos de segurança, questão de alimentação e, por último, que é a questão que eu acho que é mais relevante, que é a manipulação de amostras biológicas, que é o tema, acho que é o mais específico desse simpósio, que esse simpósio propõe, tá certo? Bom, o que são, então, cruzeiros de pesquisa? Nós estamos falando aqui de biossegurança a bordo, biossegurança a bordo, a gente poderia ir a bordo de uma maneira geral, de qualquer tipo de navio, né, e existe uma série de considerações que devem ser levadas em conta com relação aos embarques, mas nós vamos estar focando mais aqui no que a gente chama de navios de pesquisa, então são cruzeiros de pesquisa, né, o que é um cruzeiro de pesquisa? Um cruzeiro de pesquisa é quando nós utilizamos uma embarcação, nós vamos depois falar aqui do tamanho das embarcações, seja ela qual essa embarcação for, para, um segundinho aqui, com obtenção de dados, né, sobre os oceanos, a gente não necessariamente precisa de amostras para obter dados, a gente pode, por exemplo, trabalhar com um site extrancional ou qualquer outro tipo de sonda e obter dados como esse, obtidos, né, através de som, que nos dá um mapeamento, né, uma topografia do fundo. Então, o cruzeiro de pesquisa, ele pode simplesmente trabalhar para obtenção de dados ou ele pode trabalhar para obtenção de amostras. Vocês estão vendo aqui uma esponja gigantesca, né, que foi coletada. Essas amostras, eventualmente, vão gerar dados, né, e esses dados aqui, que às vezes são gerados, eles são utilizados para direcionar a obtenção das amostras, de uma maneira um pouquinho mais objetiva, né. Então, se existe um intercâmbio aqui com o cruzeiro científico, normalmente esses dois tipos de atividades são realizadas, né, a obtenção de dados puramente e a obtenção de amostras. Bom, a questão do tamanho da embarcação. Quando nós estamos falando de cruzeiros científicos, nós podemos realizar um cruzeiro científico muito próximo da costa, com a embarcação bem pequenininha. E a gente consegue, de uma certa forma, dependendo dos objetivos, coletar amostras, obter dados. E o que ocorre é que o tamanho da embarcação que nós utilizamos, ele define, de uma certa forma, a dimensão dos problemas que nós temos. Então, eu vou passar aqui para vocês algumas embarcações, para vocês terem ideia do que eu estou querendo falar, quando eu digo sobre a dimensão das embarcações. Aqui nós temos, por exemplo, um barco de alumínio, bem pequenininho, né, cabe aproximadamente aqui, já apertado, quatro pessoas. Isso aqui foi um trabalho de campo que eu fiz recentemente com o professor Marcos, que é o chefe do meu departamento, e o professor Arthur, que é do Programa de Quadraduação Dinâmica dos Oceanos e da Terra. Foi um trabalho que fizemos aqui em Charitas, com uma aluna minha de mestrado, a Luísa, que eu acho que ela está presente aqui na live. Então, vocês vejam que é um barco pequeno, né, bastante pequeno, né, que não é possível que a gente, com um barco desse, vá em lugares muito distantes, né, é possível que a gente passe um tempo muito longo, né, utilizando uma embarcação dessa. Mas nós utilizamos aqui um aparelho, né, conhecido do pessoal da geologia, geologia mentônica, que é um side-scansonar, com um aparelho um pouquinho grande, né. Aqui nós tínhamos também uma fonte de energia, aqui um computador, e conseguimos fazer um mapeamento dessa área aqui, que é o nosso foco de interesse, que são de gramas marinhas que ocorrem nessa região. Aqui uma outra embarcação, né, também pequena, diminuta, a gente está vendo aqui três pessoas, que a gente pode ter alguns equipamentos aqui. Vocês vejam que essa embarcação aqui, ela está pomposamente, né, chamada, acho que é São Francisco, não sei o que, University, é Research, Bezel, né. Então, também é uma embarcação de pesquisa. Mas nós temos embarcações, né, de tamanho um pouquinho maior, essa aqui ligeiramente maior que essas duas que nós vimos anteriormente. E temos aqui o navio que agora está na Universidade Federal Fluminense. Esse aqui é um navio de 32 metros, esse aqui é um barco bem pequenininho. E o que é importante, então, como eu já estava apontando aqui nesse slide anterior, o tamanho do navio, o tamanho da embarcação, me lembro da dizendo, tem uma relação direta com a autonomia. Autonomia de combustível, autonomia de víveres, de água doce. E isso vai nos limitar o que nós podemos fazer com essas embarcações. Então, o tamanho da embarcação tem a ver com as horas de mar que nós temos disponível. Então, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que os problemas são muito diferentes. Uma embarcação, por exemplo, desse tipo aqui, e até mesmo desse tipo, é uma embarcação que não pode trabalhar com qualquer condição de mar. Ou seja, o risco dessa embarcação virar, de a gente perder os equipamentos, pior ainda, ter algum problema com as pessoas que estão utilizando essa embarcação, é muito grande. Então, é o tipo de barco que a gente vai utilizar em condições de mar calmo. Não vamos passar muitas horas nesse barco, porque a autonomia de combustível dele é pouca. E autonomia também para outros tipos de coisas, por exemplo, como eu já disse, alimento e água doce também não vai ser grande. Já um barco como esse aqui, da Universidade, que é o Ciências do Mar 3, ele é um barco como se fosse de 32 metros e ele tem uma autonomia de aproximadamente 15 dias no mar, sem precisar retornar ao porto. Então, uma outra coisa importante é que dependendo do tipo de embarcação, do tamanho e do que essa embarcação tem, nós vamos ter uma limitação. Essa embarcação aqui, ela pode abrigar até aproximadamente 30 pessoas. Essa aqui vocês estão vendo, embarcação muito pequenininha. Essa embarcação aqui, ela pode ficar 15 dias no mar, como eu falei para vocês, com aproximadamente 20 e poucas pessoas. Então, é bastante diferente, inclusive, no que diz respeito à segurança da própria navegação, a gente trabalhar com uma embarcação desse porte, ou trabalhar com uma embarcação desse porte, para mostrar essa questão do tamanho das embarcações. Vocês vejam aqui, esse navio de pesquisa, é um navio de pesquisa alemão, chamado Meteor, que ele tem mais de 100 metros de comprimento. Então, é um navio extremamente confortável, o serviço de cozinha é um serviço de cozinha praticamente de um hotel de cinco estrelas, os camarotes muito confortáveis também, a área de convésio é uma área muito extensa também. Então, isso confere uma segurança e uma autonomia. Esse navio como esse aqui pode passar quatro até cinco meses no mar, trabalhando, sem retornar ao porto. Então, os problemas são muito diferentes quando a gente trata de uma embarcação desse porte, comparado com as embarcações que a gente viu anteriormente. Só para ainda ilustrar isso, esse aqui é um outro navio também gigantesco, cento e poucos metros de comprimento. É um navio que a gente chama de apoio ou suporte vessel, e ele é utilizado praticamente, que é exclusivamente para operar o marido. Igualmente, um navio como esse aqui pode passar muitos dias no mar, porque tem uma autonomia muito grande, a autonomia está diretamente relacionada com a dimensão da embarcação. E, para finalizar com essa questão do tamanho dos barcos, aqui um navio chinês que foi recentemente lançado ao mar, para operar exclusivamente esse mini submarino aqui também. Se vocês vejam o porte desse navio, dá para a gente imaginar também a questão, como disse para vocês, do conforto, da segurança, etc. Então, esse navio aqui também é um suporte vessel, um navio de apoio para operar esse mini submarino aqui, que é um mini submarino que vai a 11 mil metros de profundidade. Eu não vou entrar aqui em detalhes da questão de biossegurança de mini submarinos, porque é um outro universo. Então, eu vou focar mais especificamente nessa questão dos embarcos. Bom, que perigos existem à borda? ...de biossegurança. E a gente tem, como eu disse agora há pouco, a primeira preocupação, o primeiro foco é um foco com relação às pessoas que estão trabalhando no navio. Seja a tripulação, o capitão, os marinheiros, o chefe de máquina, o cozinheiro, ou o pessoal, o nosso foco aqui talvez seja mais esse, o pessoal relacionado à pesquisa. Os alunos, os professores, os técnicos que estão a bordo participando desses cruzeiros científicos. Então, que perigos existem à bordo? A gente pode listar muitos perigos. Mas esses perigos que existem a bordo, eles principalmente estão relacionados com essa questão aqui. A questão de nós estarmos necessariamente, porque nós estamos embarcados, no espaço confinado. Então, o confinamento, o espaço confinado, ele por si só traz uma série de problemas, uma série de perigos, de riscos, digamos assim. E uma outra questão é que nós estamos em um ambiente muito estável, né? Então, sujeitos a um balanço constante, mesmo quando o mar está calminho, está balançando. Em algumas situações, como essa fotografia que vocês estão vendo, o mar pode ficar muito revolto. Então, os problemas que nós temos à bordo, eles estão muito relacionados com isso. A questão do confinamento, em termos de espaço, e o balanço do mar. Então, nós podemos ter diversos problemas, temos que ficar atentos para essa questão do espaço confinado, do balanço, nas áreas internas do navio. Então, os camarotes, por exemplo, a gente tem que prestar atenção àquele material que a gente mantém no camarote. A gente tem que prestar atenção quando a gente está no camarote, porque um balanço pode fazer com que a gente caia, abata em alguma coisa. Isso tudo também vai estar relacionado com as áreas comuns, os corredores, os laboratórios. Aqui, os laboratórios, chamar a atenção que muitos dos navios têm laboratórios, por exemplo, para a parte de química. Então, aquelas preocupações que nós temos com o laboratório de química em terra, aqui, essas preocupações ainda são mais exacerbadas, porque a gente está nesse tipo de ambiente aqui que eu falei para vocês. Então, por exemplo, um acidente no laboratório, num ambiente confinado, já que esses laboratórios de navio são muito pequenininhos. A dimensão é outra do que um acidente de química num laboratório em terra. Uma outra coisa, a casa de máquinas, apesar de a casa de máquinas não ser um lugar que, para o pessoal de pesquisa, é um lugar que as pessoas devam estar presentes, devam ir, mas as pessoas são curiosas, querem ir na casa de máquina. Então, a casa de máquina do navio também é um lugar que tem perigos, bastante perigo. A própria cabine de comando, a cozinha, você manusear talherra, você manusear qualquer outro tipo de utensílio na cozinha também envolve algum risco. E o uso do banheiro, então, você tomar banho, você fazer outras necessidades pessoais no banheiro, você tem que estar atento. De uma maneira geral, existem os navios, os banhos dos navios têm instalações para você poder se segurar por causa do balanço. Então, tomar um banho quando o mar está muito, o revô, às vezes é complicado, outras coisas também, mas quero chamar aqui a atenção que a maior parte dos riscos e os riscos mais preocupantes, digamos dessa maneira, estão relacionados a quando nós estamos trabalhando no convés, ou quando nós estamos no convés. O convés, para a gente ter aqui, para quem não conhece, tudo isso aqui é a área interna, que nós temos aqui os camarótipos, e aqui, por exemplo, na proa do navio, é o que a gente chama de área de convés, a parte de trás aqui, alguns outros navios são melhores de ver, também é o convés. Por quê? Porque no convés a gente realiza diversas operações relacionadas àquelas questões que eu falei atrás, a questão de obtenção de amostra, obtenção de dados. Ou seja, os nossos equipamentos que nós operamos, uma boa parte desses equipamentos, tem alguns que não, que a gente opera esses equipamentos diretamente num laboratório seco, por exemplo, no navio, mas uma boa parte dos nossos equipamentos, eles precisam ser operados no convés. Então, nós temos operações de equipamentos que são arrastados, nós temos operações de fundeio, onde a gente fundeia determinados equipamentos, e essas operações aqui é o que vai chamar a atenção, daqui a pouco eu vou aparecer uns slides que vai chamar a atenção com relação a isso, são muito perigosas, tem risco muito grande. Também temos que prestar atenção nos horários livres, então a gente, como está num espaço confinado, a gente no horário livre, quando a gente pode, a gente adora ir para o convés, adora ver o mar, tentar ver alguma baleia que passe, tentar ver algum outro bicho que passe, então, os horários livres, as horas de lazer, que são poucas, eu digo logo, inclusive para vocês, nos navios, também é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, por quê? Porque você está no convés, num horário livre, onde você não tem, por exemplo, suas preocupações aqui, você está sujeito também a um balanço, a uma onda, entendeu, que seja um pouquinho maior, que bata em cima do navio, e você corre o risco de ir para o mar. Indo para o mar, pode acontecer duas coisas, ou se você estiver sozinho e ninguém vê que você foi para o mar, você vai ficar perdido lá, o navio vai embora, ou você talvez precisa ser resgatado, a operação de resgate no mar, se for para o mar reboto, é uma coisa muito complicada, então, ou você pode morrer afogado, ou você pode morrer por hipotermia, dependendo do tipo de mar que você está navegando, navegando, se for um mar muito frio, e por aí vai. Também temos aqui, eu chamei a atenção, Kutijupá. Kutijupá é essa área aqui em cima, essa área aqui o pessoal também adora Kutijupá, por quê? Porque é um lugar onde você tem uma vista muito interessante, então, na hora livre, as pessoas adoram Kutijupá, só que tem que se prestar atenção, porque aqui no Kutijupá tem alguns equipamentos que, por exemplo, emitem radiação. Kutijupá tem que verificar aqui na sala de comando se esses equipamentos estão ou não estão ligados, porque isso também oferece um risco, né, para as pessoas que possam ir lá dar um passeio no Kutijupá. Bom, nós vamos encontrar na literatura, se a gente for buscar a literatura, muita coisa no que diz respeito a questões de segurança em navios de uma maneira geral, né, a gente tem navio mercante, a gente tem navio de guerra, né, então existe uma série de publicações, né, de manuais, né, que tratam das questões de segurança de uma maneira geral. Nós vamos encontrar, com relação aos navios de pesquisa, já não tanta coisa assim. Então, aqui são duas publicações que, se vocês desejarem, vocês podem buscar, né, essa aqui da... dessa Universidade de São Diego, na Califórnia, essa aqui da Virgínia, Instituto de Honorary Science, que, a princípio, estão tratando de segurança em navios de pesquisa, a princípio. Mas, se vocês forem vasculhar, forem ler essas publicações, vocês vão ver que a maioria das informações aqui são informações de uma maneira geral, né. Então, não se trata, na minha opinião, de uma maneira adequada dessa segurança ou biosegurança em navios de pesquisa. Então, eu tive, para preparar essa palestra para vocês, eu tive uma dificuldade de achar material impresso, né, material publicado por relação a isso. Então, muito do que eu estou apresentando aqui para vocês vai da minha experiência que eu tive e eu procurei sistematizar isso, né, para poder apresentar para vocês. Também é importante que se diga, eu não sou especialista em biossegurança, né, muito longe disso. Então, com toda certeza, algumas coisas aqui podem ter me escapado, né, mas, como eu disse para vocês, está um pouquinho incorporado, depois de alguns anos, né, trabalhando com o mar e de diversos cruzeiros científicos que eu realizei. Então, eu vou tentar passar exatamente essa experiência para vocês. Bom, riscos potenciais que nós temos nos cruzeiros de pesquisa, né, nos cruzeiros científicos. Eu tentei aqui, então, listar e classifiquei riscos não letais e riscos letais. Aqui, por exemplo, a questão da desidratação e desnutrição. Depois eu vou falar um pouquinho da alimentação. O que acontece? Muitas pessoas que embarcam não se adaptam àquela condição do balanço do mar, né. Então, essas pessoas, algumas delas, estão o tempo todo enjoadas, né, e esse enjoo, se a pessoa não cuidar, ela começa a se alimentar mal, né, e começa também a não beber líquido de uma forma adequada. É importante que se diga, né, que essas questões aqui todas, elas estão, principalmente essa nessa desidratação de nutrição, está relacionada com o tempo que você vai ficar embarcado. Mas, como eu disse para vocês, a gente, às vezes, fica 40 dias no mar, 60 dias no mar. Então, esses problemas aqui, eles são mais exacerbados. Quanto mais tempo a gente vai ficar embarcado e essa adaptabilidade ou não a esse ambiente, né, que está sempre balançando, confinamento, etc. Então, essa questão, por exemplo, de não se adaptar a essa nova situação, ela leva a outras coisas também, por exemplo, depressão. Tem algumas pessoas que já têm um quadro depressivo e isso pode se exacerbar quando você está embarcado, tá. Uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção é a questão do sol, né. Então, a gente tem que se proteger, porque a gente passa, às vezes, muitas horas no convés. O convés é um local do navio que ele é aberto, né, então a gente está sujeito à radiação, radiação solar. Então, é importante que a gente se proteja contra a radiação para não ter uma queimadura, né, e para isso não levar também a mais hidratação e por aí vai. Nós também temos, principalmente no convés, riscos de lesões ósseas e lesões cutâneas, né. A gente pode bater em objetos, né, e dependendo, né, do tipo de queda que a gente tenha, ou de batida, isso pode ser, por exemplo, pode ser jogado para um balanço mais forte do mar. Isso pode quebrar, realmente, um osso, pode fazer um ferimento mais profundo, né, e por aí vai. Existem, inclusive, casos de ferimentos que levam à amputação. Então, esses, esses que eu estou aqui categorizando como não letais, esses riscos potenciais, eventualmente, por exemplo, hidratação de nutrição, pode ser agravado esse quadro, e pode levar ao óbito, né. E existem alguns riscos que são, realmente, que levam à letalidade de uma maneira mais evidente. Então, um afogamento, né, como eu já relatei para vocês, que é possível. A questão daí, né, um impacto como esses aqui, que ao invés de levar a uma lesão óssea, uma lesão cutânea, pode levar ao óbito, né, um impacto fatal. E essa questão, tem muita gente que, em função de não se adaptar àquela condição do navio, ficar o tempo todo enjoado, o quadro de depressão pode chegar a tal ponto que muita gente pensa e já aconteceu, tá, de se jogar na água para se livrar daquela situação. Ou seja, isso leva ao suicídio, né. Bom, vou aqui mostrar para vocês algumas operações de convés, que essas operações de convés são muito arriscadas, são aquelas que realmente oferecem, que deveriam oferecer uma maior atenção e que a gente tem que, realmente, sempre estar chamando a atenção, quando a gente vai fazer um embarque, principalmente com alunos, com esses riscos, né, potenciais dessas operações de convés. Isso aqui, só para vocês terem uma noção, uma quantidade aqui de equipamentos, né, e é muito maior do que isso que aqui está mostrando essa figura, que um navio de pesquisa de maior porte, né, principalmente, pode operar para obter dados e para obter amostras nos oceanos. E aqui na parte de cima, o que eu quero chamar a atenção, são os equipamentos necessários para operar esses equipamentos científicos. É o que a gente chama de equipamento de convés, né, são os chamados, os nossos chamados guinchos, né, os nossos e-frames, né, que a gente pega o equipamento e leva ali para a água e traz a bordo, utilizando esses guinchos, né. Esses guinchos, por exemplo, tem cabos, né, esses cabos aqui, às vezes, são cabos de corda, de sisal, mas na maioria das vezes são cabos de aço, né, e esses cabos, às vezes, ficam muito tensionados, dependendo da operação que está sendo feita, e esses cabos podem se romper, né. Um cabo desse, rompendo, ele pode chicotear, e isso pode simplesmente, não é exagero meu, cortar uma pressura no meio. Vocês imaginem um cabo desse de aço, de uma espessura X, né, super tensionado, de repente ele rompe e vem chicoteando. Aqui vou mostrar as figuras que ilustram melhor essas operações que a gente faz em Convés, e para vocês terem uma ideia da dimensão, né, dos equipamentos que são trabalhados no Convés, e o risco que isso envolve, né. Então, nós temos aqui, né, diversos equipamentos, isso aqui é um ROV. Vocês já devem ter visto isso, por exemplo, lá no fim do Titanic. É aquele robozinho que desce lá. Aqui é um outro equipamento de sísmica, tá. Então, o próprio ato da gente pegar esse equipamento, levar ele para a água, descer ele na água, e depois trazer ele de volta para o Convés, é algo que envolve bastante risco, né. Porque é um equipamento muito pesado, qualquer besteira que a gente faça aqui, esse equipamento pode cair em cima de alguém, pode cair em cima da perna de alguém, pode bater em alguém. E aí a gente tem aqueles problemas que eu já relatei. Isso aqui é um outro equipamento, a gente chama de rosete, um equipamento que tem diversas garrafas acopladas aqui, acho que aqui são 24 garrafas, para coletar água em subsuperfície. Aqui é um outro equipamento para coletar sedimento no fundo, é um box coria. Vocês vejam que varia muito de tamanho, mas todos eles com o seu risco envolvendo nessas operações. Esse equipamento aqui, por exemplo, ele tem uma pá, está vendo essa parte aqui, é uma pá que fecha a parte de baixo aqui, depois que a gente leva ele até o fundo. Essa pá aqui tem uma possibilidade de corte muito grande. Então, quando a gente está operando aqui esse equipamento, a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte aqui, para não se cortar. Aqui um outro equipamento, é um que a gente chama de um testemunhador de fundo, um tubo de metal, que por dentro tem um tubo de PVC. Às vezes a gente tem um testemunhador de 6 metros. Aqui em cima tem um peso, para poder ele penecer no fundo, que às vezes é de meia tonelada. Isso aqui vocês estão vendo, é o que a gente chama de cama. É uma cama que a gente coloca esse equipamento aqui. Ou seja, são equipamentos muito pesados, muito grandes. Então, o risco disso, principalmente quando o mar está mais revolto, é muito grande. Inclusive, a gente tem que observar que dependendo do estado do mar, determinadas operações não são apropriadas e não devem ser feitas. Aqui um equipamento, uma rede de plâncton. Isso aqui já estava lá, está repetido. Aqui uma draga de arrasto de fundo, para coletar organismos bentônicos. Vocês vejam a dimensão disso aqui, também muito grande. É uma draga para coletar em regiões profundas, o vento em regiões profundas. Aqui, mais uma vez, só para a gente ter uma ideia dos detalhes. Isso aqui é o que a gente chama de e-frame. Isso aqui é um braço articulado. E aqui nós temos, por exemplo, uma rodana. Aqui nós temos o cabo. Esse braço articulado, ele é jogado para fora do navio, para facilitar a operação de lançamento do equipamento e, posteriormente, de trazer o equipamento resgatado a bordo. Então, mais uma vez, isso aqui tudo tem riscos. Eu tive uma vez, inclusive, o sonográfico, alguém deixou uma escada de metal aqui. Um técnico que estava aqui, teve um balanço, essa escada de metal não estava amarrada corretamente. A escada caiu e praticamente que decepou a batata da perna desse técnico. Então, num primeiro momento, ele foi socorrer em forma de petróleo. Ele foi para a enfermaria, desembarcou. Isso em terra depois evoluiu para uma... Ele perdeu a perna. E aqui, um detalhezinho dos guinchos, oceanográficos, que a gente chama, com o cabo. Às vezes, a gente tem aqui, nesses guinchos, 7 mil, 8 mil metros de cabo. Então, vocês imaginem isso operando o equipamento pesado, como eu disse para vocês, esse cabo tensionado e esse cabo romper. Então, é algo que a gente tem que prestar. Bom, então, para esse tipo de operação de convés, costuma-se utilizar equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. No caso, então, de um cruzeiro científico, principalmente, então, quando você está no convés, é praticamente que você é obrigatório, você usar esses equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos são coisas simples, aplicadas, mas principalmente coletes, coletes de salva-vida, no caso de você ser jogado no mar. Então, você aumenta a chance de você ser recuperado, de você não se afogar, se você estiver usando colete de salva-vida. capacete de proteção, para evitar, por exemplo, um acidente de algo que caia, e caia na sua cabeça, e possa ser um acidente fatal. Então, você tem alguma proteção aqui, que são os capacetes. Isso aqui é um equipamento mais, a preocupação mais é com a água fria. E aqui não está dando para ver, mas bota. Aquelas botas que têm, às vezes, aquela proteção na frente de aço, para exatamente você evitar topadas. Situações macacões especiais também, isso tudo tem uma coloração, tem sinalização para poder você ser visto. Você cai na água, as pessoas não conseguem te ver, principalmente se for um navio grande, que está longe da linha d'água. E também nós temos as situações de, às vezes, trabalhar numa região muito fria. Equipamentos de proteção, tem que ser equipamentos especiais, vocês estão vendo aqui, uma nevasca, tem que ser equipamentos que permitam um conflito contra o frio. e também, no caso aqui, você ter um macacão especial, esse pessoal, inclusive, aqui não está vestindo esse macacão especial, um macacão especial que permita você suportar um pouquinho mais de tempo, caso você caia no mar com uma água muito gelada. Então, uma água no verão, lá em torno de zero graus, se você cair no mar, você, no máximo, com relação à temperatura, você não tem uma hipotermia, você consegue ficar três minutos. E, às vezes, o resgate pode demorar mais do que isso. Então, você tem um macacão especial que aumenta um pouquinho a sua chance de você resistir a uma situação de hipotermia. Aqui, igualmente, no Convés, uma roupa especial, proteção para os olhos, também é muito importante. Dependendo da situação, se estiver muito frio, ventando, você tem que ter uma balaclava para proteger o nariz, proteger de uma maneira geral, por causa de queimadura do frio, e por aí vai. Bom, a alimentação também é outra questão. A alimentação pode ser um problema? Eu, agora há pouco, falei a questão da alimentação para aquelas pessoas que ficam muito enjoadas. Então, a alimentação, sim, pode ser um problema. A pessoa que fica muito enjoada, não consegue se alimentar, não força, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que forçar a alimentação, e líquidos, ingestão de líquidos para não ter problema de desigratação. Mas tem outras situações também. Por exemplo, isso aqui foi um embarque que eu fiz num navio japonês, que eu fiquei um mês embarcado, e a alimentação era uma alimentação japonesa, não era um cardápio ocidental. então, tem pessoas, por exemplo, que não vão se adaptar, talvez, a um cardápio desse. Eu, sinceramente, adorei, eu gosto de comida japonesa, inclusive, eu aprendi de verdade o que é comida japonesa. O que nós conhecemos no ocidente de comida japonesa deve ser, no máximo, 20% do cardápio deles. Então, vocês vejam aqui, todo dia a gente chegava à mesa, tinha já o lugar reservado, e era quase sempre assim. Uns quatro, cinco pratos diferentes, disponível, tinha um buffet com arroz e com aquele misoshiro, aquela sopinha. e no primeiro momento você não se sente saciado, porque é uma comida diferente, a gente está acostumado no Brasil a comer pratos um pouquinho mais maiores, mas depois, com o tempo, você se adapta muito, eu, pelo menos, a maioria das pessoas que a gente trabalha com a comida, se adaptam muito bem. Aqui, uma sopona um pouquinho mais consistente, mas tem muita coisa que não se adapta. E isso também é verdade para outros tipos, obviamente, de navios, de outras nacionalidades, que talvez a alimentação possa vir a ser um problema. E como eu disse para vocês, quando o embarque é um barque longo, a alimentação é um problema que a gente tem que atentar. Bom, e, deixa eu ver aqui quanto é o tempo que eu já tenho, 11h20, acho que está realmente na hora de eu chegar ao final. E o que talvez seja mais importante aqui, quer dizer, tudo é importante, mas talvez seja mais relacionado com essa questão da biossegurança na amostragem, são os perigos que estão relacionados à manipulação de amostras biológicas a bordo. Então, muitas vezes, as pessoas não atentam, mas isso é uma parte extremamente importante que a gente tem que observar quando a gente está no cruzeiro de pesquisa. E eu foquei aqui mais na questão de amostras biológicas porque eu sou biólogo marinho e os alunos da biologia aqui da UF são alunos de biologia marinha. Então, a manipulação, por exemplo, de pesca, científico, então duas coisas aqui a gente tem que prestar atenção. Lá no começo eu falei que a segurança dos seres humanos que estão manipulando com isso, mas também a questão do meio ambiente. Então, o cruzeiro pesquisa, ele não deve fazer um arrasto semelhante a um arrasto comercial, onde você coleta um volume muito grande de organismos marinhos e a gente sabe hoje em dia que essa pesca comercial causa um impacto tremendo no meio ambiente. Então, essa é uma preocupação, a amostragem biológica científica, ela tem que ser em uma dimensão muito menor do que essas coletas que incluem o comercial. E aqui, vocês estão vendo que tem um pesquisador aqui com luva, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que vocês vão ver posteriormente, ao manipular esse material. Então, aqui tem peixes, foi um arrasto para peixe, esses peixes aqui, dependendo, a gente, por exemplo, pode ter um peixe um pouquinho maior, ao você pegar aquele material, está vendo, ele está colocando aqui numa caixa, pegando uma subamostra, colocando aqui numa caixa, você pode levar uma mordida, eu conheço gente, por exemplo, que foi manipular, tinha um tudarão não muito grande que mordeu a mão dessa pessoa, ou você pode ser perfurado por espinhos, desses peixes, eu estou falando aqui do peixe, que é o slide de peixe, mas tem outros organismos que ao manipular, eles oferecem risco, que eu vou posteriormente mostrar para vocês. Então, aqui, se vocês tiverem interesse, tem algumas páginas que eu trouxe aqui para vocês, que falam sobre o perigo, os riscos de se manipular organismos maridos. Então, nós temos, por exemplo, organismos que são tóxicos, que têm toxinas, essas toxinas, elas não são nada desprezíveis, a gente tem que tomar um cuidado, aqui a página fala não exatamente da manipulação, fala dos riscos também de alnadar do mar, de você fazer um mergulho, aqui uma outra página falando sobre essa questão de mordidas, que a gente pode eventualmente sofrer, no caso aqui nosso, como disse para vocês, ao manipular aquele material que está chegando do nosso arrasto, da nossa amostragem. Aqui, uma página específica falando de contaminação por micobactério marino, isso aqui é terrível, você não tem noção, realmente dos problemas de saúde que isso aqui representa, e a gente ao manipular, por exemplo, um organismo marinho e ter uma perfuração no dedo, ter uma perfuração em outra parte do corpo, a gente pode potencializar a ação com esse micro-organismo aqui, e existe uma série então de problemas de saúde relacionados à dermatologia, relacionada é que são devidos à manipulação ou contato com organismos marinhos. Esse aqui é um artigo desse autor aqui de São Paulo, o Haddad Júnior, que é bastante interessante também, caso vocês se interessem e aprofundar um pouquinho nessas questões. mais uma vez, perigo associado de contaminação por víbrio, e esses patógenos aqui, como eu disse para vocês, é muito importante a gente atentar que às vezes, por exemplo, a gente tem uma mordidinha lá do peixe, tem um espinho que penetre, isso pode não ser um problema em si, ou seja, aquela lesão, mas isso pode facilitar a penetração de micro-organismos que podem causar problemas muito... Um problema muito conhecido é o bagre, o problema do bagre, aquele espinho que o bagre tem, principalmente aqui, que se você pisar no bagre, ou você manipular esse espinho entrar na sua mão ou em outro lugar, isso pode ser uma coisa muito séria. Esse espinho, inclusive, é de difícil retirada. Aqui está um espinho na mão do sujeito, aqui está um espinho no pé, e aqui está o formato desse espinho, ele é como fosse um anzol. Então, a retirada disso aqui é bastante uma imagem desse problema que a gente está vendo na mão dessa pessoa, ao simplesmente ele manipular o tecido perfurado por esse peixinho bonitinho aqui, parece uma galopinha, alguma coisa assim. Um problema de eliminação por bactéria. Então, é isso, eu espero que tenha conseguido passar um pouquinho o recado dessa problemática que é os embarques científicos, a questão da biossegurança que é muito ampla. Eu espero poder, inclusive, sistematizar um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de tempo, sistematizar um pouquinho melhor essas informações, esse conhecimento que eu obtive e que eu fiz esforço para sistematizar, para trazer para vocês um pouquinho dessa problemática dos embarques. É isso, muito obrigado mais uma vez e estou disponível para uma... Obrigada, Abelio, a palestra foi ótima, foi muito bom mesmo. Eu não conhecia os protocolos de biossegurança na minha escola, foi realmente muito bom. Nós não temos nenhuma pergunta aqui no chat, só queria agradecer mesmo a sua disponibilidade, que a palestra foi realmente muito boa. Eu que agradeço mais uma vez a atenção de todos. Não, peraí, Rana, Abelio? Oi? Eu achei aqui uma pergunta no chat. quando e como o senhor iniciou a trabalhar embarcado? Olha, foi na minha graduação, ainda na graduação. Eu tive a oportunidade de, ao estar fazendo minha graduação, eu fui trabalhar em Arraial do Cabo, no que é hoje o IAPM, naquele tempo era chamado Projeto Cabo Frio, e o Projeto Cabo Frio, lá em Arraial do Cabo, atualmente a IAPM, tinha uma estrutura muito boa, com navios, não era de grande porte, mas de pequeno porte, e eu trabalhei num projeto integrado da resurgência, do ecossistema da resurgência do Cabo Frio, que foi um projeto de três anos, e eu embarquei praticamente, mensalmente, durante dois anos e meio. Posteriormente, eu ingressei no mestrado, e vim a trabalhar na dissertação de mestrado com esse material, esse projeto. Então, já faz um pouquinho de tempo essa experiência de embarque que eu adquiri. Abílio, eu adorei a palestra. Eu já esperava que fosse assim, uma palestra excelente. E você, eu não esperava mais do que isso, então, eu não esperava outra coisa. Eu fiquei impressionado, porque, bom, primeira coisa, aquele meu plano da barraquinha de praia, do bonezinho, não perde como a minha escola. Eu tenho que ir muito mais preparado do que o contorno que eu tinha falado para você. Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu achei que só uma cadeira de praia, um bonezinho, uma meia bem comprida, assim, eu já ficava ali de gringo. Os alunos, os alunos de Ciências do Mar, dos cursos de Biologia Marinha, de Oceanografia, eles têm uma ideia bastante romântica do que é trabalhar com o mar. Então, e muita gente tem aquela coisa, não, quero embarcar, quero embarcar, quero no navio. Eu adoro, conheço muitas pessoas que adoram, se adaptam muito bem no barco, no navio desse, mas tem muita gente que não se adapta. E uma outra coisa, o regime de trabalho nessas embarcações, na maioria das vezes é extenuante. Então, você tem um regime de trabalho, às vezes, de 14 horas por dia. E isso é bom, isso é bom porque evita o ócio a bordo, que o ócio a bordo também, às vezes, pode ser problemático, mas nem todo mundo se adapta também a um ritmo de trabalho intenso, assim. Então, além desses problemas de biossegurança, nós temos essas outras questões, a questão do trabalho intenso, às vezes, trabalho de madrugada, tem navios que você faz turno, então, você troca o dia pela noite. Mas, eu, felizmente, me adaptei bem e gosto bastante. Até hoje, se tiver um embarco na minha frente para entrar, eu vou querer entrar. É, professor, fala. Desculpa. Tem mais algumas perguntas aqui no chat. A Luísa Reis de Souza perguntou, como está o navio escola quanto à segurança? Olha, o nosso navio escola, o Ciências do Mar 3, já se viu, e é um navio que ele já veio totalmente equipado, com a segurança de navegação, com segurança no caso de ter a necessidade de uma evasão, no caso de um paciente qualquer. Então, ele tem pode-se uma vida, ele tem todo equipamento de salvatagem que vocês possam imaginar, equipamento de sinalização. E nós vamos, agora, inclusive, em função da oportunidade que o Marcelo de estar aqui falando de segurança a bordo, nós vamos começar exatamente a pensar em fazer um manual com essa questão da biossegurança para poder passar para os alunos. então, acho que vai ser interessante a gente poder sistematizar um pouquinho melhor com essa questão da biossegurança e os embarcados. Nós vamos ter muitos alunos embarcando, essa é a perspectiva, o navio, inclusive, o objetivo dele é esse, e a gente tem que tomar muito cuidado na questão da segurança, principalmente com os alunos que não têm experiência, ainda vão começar a ter a experiência nesses embarques. Obrigada, Bilio. Nós temos mais uma pergunta aqui da Luzinalva Leonardo da Silva, ela perguntou, o navio escola pode ser visitado por alunos de outras escolas, como as do Estado? Sim, nós temos um projeto junto com a Prefeitura de Niterói que nós estamos tentando implantar, que o navio escola, além dele servir para a formação realmente de pessoal, ele vai servir para incentivar os alunos que ainda não estão na universidade para as ciências do mar. A ideia é exatamente ter visitação com alunos de todos os graus, de escola pública, escola privada, exatamente para servir como uma plataforma de divulgar as ciências do mar melhor e despertar vocações para as ciências do mar, que ainda no Brasil ainda é pouco desenvolvido, só para vocês terem uma ideia, é pela primeira vez na vida que nós vamos ter quatro navios de pesquisa distribuídos ao longo do litoral para servir a cada uma das regiões geográficas do Brasil. Então, ainda a gente precisa crescer muito com relação às ciências do mar no país. Abílio, só fazer um comentário. eu estou aqui atrapalhando a Rana, eu tenho essa mania, eu atrapalho os mediradores, é um péssimo hábito que eu tenho, mas só para comentar que eu lembro de um simpósio nosso de biossegurança, não desse de campo, mas foi um simpósio, acho que tem uns dois ou três anos, no programa mesmo, aquele simpósio grande que tem todo ano, inclusive foi essa semana ou desse ano, mas ele foi focado em água e alimentos, esse que eu estou comentando. E houve uma palestra, que eu não lembro direito agora mais qual é o nome, do Microrganismos, em que era uma nutricionista falando sobre, eu acho que é uma bactéria, ou é um protozoário, não sei direito, e parece que assim, é uma coisa que está presente, está disseminada na alimentação desse pessoal desses cruzeiros turísticos. Eles perderam o controle disso, é uma coisa internacional mesmo, cosmopolita. acho que chama náutilos, mate, um negócio assim, os caras não conseguem evitar essa contaminação mais, essa comida que se come em cruzeiro turístico, vários casos de contaminações, um risco tremendo, e quando você começou a mostrar aquele monte de problemas relacionados à alimentação, eu fiquei lembrando, provavelmente não está relacionado com embarcação científica, porque não está dentro desse escopo de fornecimento de alimento para cruzeiro marítimo, deve ser... Eu imagino que a dinâmica que existe, a infraestrutura que existe para você fornecer alimento para um navio desse, que às vezes tem 3 mil pessoas, deve ser extremamente complicado, extremamente complicado. Você imagina um restaurante em terra, todas as complicações que tem, você levar isso para o mar. então é muito complicado, mas essa é uma preocupação realmente constante, tem muita coisa aqui obviamente que não vou falar, mas a questão da alimentação é uma questão sempre preocupante. A questão da água também, os reservatórios de água nos navios, isso é uma coisa que tem que estar sempre tendo um controle, porque você tem ali um reservatório que você pode facilmente contaminar, então é uma questão importante. Olha, Bílio, vários elogios à sua palestra, vários, vários e vários, como era de se esperar, eu vou citar só um aqui que eu acho que para mim resume o conjunto dos elogios, aqui uma fala da professora Mara Kiefer, excelente palestra, Bílio, muito bom saber tudo isso sobre biossegurança, mas também conhecer o navio escola. Obrigado. Eu estou muito doido para conhecer o navio escola. É, em breve, vamos ver se a gente consegue fazer uma visita, saindo dessa situação, fazer uma visita com todos lá, né? Abílio, eu vou pedir, eu vou pedir, abrir uma sessão para agradecer muitíssimo a você, viu? Parabenizar e pedir desculpas também que por um momento eu estive ausente e agradecer demais em nome de todos aqui presentes, viu? Um abraço para você. foi uma oportunidade realmente muito boa. Obrigado. Obrigado.